A CIDADE NO BRASIL Caso contrário sai tudo automaticamente cá para fora Vê se paraste de falar, tá? Isto é de aquelas coisas que tu vais ficar cá, tipo, um mês Achas que isso é bom de subir? Eu já te disse Um mês? Estou próximo? Não, não estás nada a passar Por isso é que eu estou a perguntar, até uma coisa de seis meses Eu estou aqui agora Enfim Então é uma coisa um dia de tarde, acho que estou ao que sei Eu não vou ficar Está bem, mas até o julgamento, até o fim, pelo menos O julgamento? Sim, cuja duração como é um bocado mais certa se calhar Se calhar podemos pensar nisto numa fase tipo um dia de cada vez O julgamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vê-me a voltar para trás, o que é que o gajo está a pensar? Alguém te ir na estrada O que é que eu sou? Sou um salão qualquer Tipo, é para olhar ali uma campanha Tira-lhe uma foto É para, o gajo está a voltar para trás Para já, e o carro? Alguém te deu buléria? Já uma vez viste um adulto em cuecas? Isso é mesmo uma pergunta Estou a entrar para dentro do castelo sobre rodas deste gajo E de repente, na linha do horizonte, a única coisa que eu vejo São as pernas do gajo Já uma vez viste uma coisa pelada? Que não era suposto ser pelada Uma coisa que era só para aquecer durante a noite e acabou por cozer Mas estava em cuecas Mas estava em cuecas Então... Costumas fazer... Trabalhinho? Por amor? Se costumas fazer trabalhinho... Não, avó... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Às vezes faço... Metada a cabeça... Ele só se foi embora... Na altura certo... Só pode estar no certo... Ele esperou até estar tudo... Ele esperou... O que é que tu estás para aí a dizer em linha gerais? Não, não... Construíste uma pequena fala? É verdade... O quê? Aquilo tinha planos para ti? Ele esperou até nós estarmos bem... Ele esperou! Quando se foi embora de casa tu tinhas sete anos! Então eu estava bem? Eu estava ótimo! O que é que está bem nisto? O que é que está bem? Os pesadelos? Tu dormes bem? Alguma vez dormiste numa noite e tais? Não preciso muito disso... Pois é... Um puto normal, Bobby... Isto pode ser uma novidade para ti... Mas um puto normal tem fome de vez em quando? À maioria dos putos não tens que andar a suplicar para eles comerem para evitar que desapareçam... Mas tu não estavas bem, Bobby... Eu não estavas ótimo! E tu achas que ela reparava em ti? Ela não gostava de ti, Bobby! Eu vou dizer o que sei, Bobby... Ela não vai voltar para casa nunca mais... Ei... Tu és uma pessoa... Ele é teu pai? Porra... Vai voltar para te salvar? Eu nem sequer te conhecia, Bobby... Eu não gostava de ti, Bobby... Ele não se ia lembrar de ti! Ninguém te pode ajudar, Bobby! Ninguém! Ninguém quer saber de ti, Bobby! Ninguém! Só o que tu quiseres... Olha, é um animal... Vamos supor que eu estou a sumar! Traz-se uma pistola! Traz-se uma pistola, Bobby! Traz-se uma pistola, Bobby! Não, agora já não vai! Porquê que eu ia te querer matar, Bobby? Tu viste no jornal! Eu não leio jornal! Então eu viste-te na rádio? Ah, Paulo, olha outra vez! Acho que entelhido-se da advogado! Não, isso é rádio! Tu quê? Não, isso é rádio! 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 Não, não gosto! Não, não vejo! Não vejo! Não vejo, Bobby! Não gosto! Não tenho a S, pois tu o quê? É suposto saber das tuas preferências maradas, tenho que ter agora aqui uma lista escondida com os teus gostos de mentes! Bom! Para o caso, tu tives-a aí para matar, é pai! Pode certificar-me, deixe-me cá ver, se não tenho aqui nenhum rádio ligado! Eu nunca tinha ouvido falar disto! Tu e eu, na mesma sala, isto é o suficiente para me tirar do sério! Parece, sim! Não sei de cá umas coisas de sangue! Provavelmente! Juntas um cavalo e um burro e nasce uma coisa parecida, só que depois a coisa não consegue ter os seus próprios filhos propriamente tidos! O teu nome é que conseguem perceber o que queres dizer? Eu sou o que você pode salvar-me!